na mira do Cleitson. Apoio Jacimar Cabral, maçoterapeuta, agende agora mesmo, nove 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 quatro quatro oito dois vinte e oito. Família e pizzaria, sabor irresistível, bordas recheadas, tradicional e vulcão, delivery nove nove dois quatro três zero cinco trinta e um, tomate, locação e prestação de serviços, locação de andames e bitorneiras, fone nove nove meia quatro cinco quinze noventa nove, pousada Clarão da Lua, fone nove 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 oito nove trinta e três meia meia, primos cabeleireiros, bicicletaria Morumbi, buscamos e levamos sua bike, fale com o Elton no nove nove meia dezoito trinta e oito oito oito, JD Service, soluções em balanças, vendas e conserto de balanças, ai que fome, os mais deliciosos lanches e a sair da cidade, na vinte e oito de outubro, de frente a caixa econômica, telefone nove noventa e seis trinta zero oito. Passando por Curvelândia e nós deparamos com essa construção e nossa equipe de reportagem, como é curiosa, queremos saber o que está sendo construído aqui, ficamos sabendo que aqui é a sede da prefeitura, por vários mandatos não construíram, pagando aluguel por vários anos e agora está sendo construída a sede própria da prefeitura municipal de Curvelândia, num valor aí que vocês vão ver na placa e nós conversamos também com alguns municípios falando sobre a importância da construção desta sede da prefeitura. Veja o que eles falaram. O diretor desse trabalho, olha só, aqui e mostra que vamos sabendo o que é a construção da sede da prefeitura municipal de Curvelândia. Curvelândia que por mais de vinte anos vinha pagando aluguel, agora com recursos próprios estão fazendo aí a sede da prefeitura aqui na cidade de Curvelândia. A gente vai mostrar pra vocês a placa, onde falam da sede, o valor e tudo isso com recursos próprios. Aqui está, olha só, a prefeitura municipal de Curvelândia, estado de Mato Grosso, objeto construção da sede administrativa da prefeitura municipal de Curvelândia. Iniciou no dia vinte e seis do oito dois mil e vinte, o prazo é duzentos e quarenta dias, é o valor da obra seiscentos e noventa e oito mil e cento e quinze reais e oitenta e sete centavos. Toda aí a empresa, a construção, né, fundos de recursos próprios. Então tá aí, Curvelândia construindo então aí, né, a sua sede da prefeitura municipal. Então parabéns aí a administração e nós vamos voltar aqui com certeza pra saber, né, como é a planta que ficamos muito interessados em ver, é uma construção com recursos próprios, Curvelândia por mais de vinte anos pagando aí, né, aluguel e agora resolvendo fazer aí a sua sede própria. Muito bom. A gente vê aí o tamanho da obra, né, e o tamanho da importância dessa obra para os munícipes aqui da cidade de Curvelândia. Bem, estamos nesse momento com o morador de Curvelândia, Igor Rodrigues, e a gente vai perguntar pra ele, Igor, qual a importância hoje do município estar construindo uma sede própria da prefeitura municipal? Agrega valor à cidade, né, e economia aos postos públicos, porque há vários mandatos que vêm passando pela cidade e nunca houve investimento como esse na cidade. Como você avalia então a administração nesse momento, encarando com recursos próprios, construindo essa sede própria? Uma excelente administração, que nenhuma outra teve capacidade para fazer esse mesmo serviço. E aí 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 E aí